A Polícia Civil do Rio de Janeiro investiga a jornalista do The Intercept. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu inquérito para investigar o editor executivo do site The Intercept Brasil, Leandro De More. O militante de esquerda afirma que a Polícia Civil tem um grupo de matadores na Coordenadoria de Recursos Especiais, a CORE, a elite da Polícia Civil no Rio. Segundo Leandro De More, os policiais que participaram da ação no Jacarezinho no dia 6 de maio são conhecidos à boca pequena como facção da CORE e que estão envolvidos em outras operações que causaram a morte de 41 pessoas. A reportagem pede que sejam investigadas as circunstâncias e as intenções do que chama de operações assassinas e que seja feita uma devassa na vida dos delegados que comandaram a ação. Logo depois da publicação da reportagem, o jornalista recebeu uma intimação para prestar depoimento na quinta-feira, ontem, à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática. A delegacia abriu um inquérito para apurar o crime de calúnia. Então, para comentar sobre esse assunto, acho que ninguém melhor que o deputado Márcio Galberto. Márcio, bom dia, tudo bom? Bom dia, Márcio, agora sim. Bom dia a todos os integrantes da mesa e aqueles que nos assistem nesse momento. Bom dia, Márcio. O que você pode explicar aqui para a gente, Márcio, dessa informação aqui? O Leandro De More jogou isso aqui e agora ele vai ter que se explicar na justiça, né? É, exatamente. Eu li alguns jornalistas dizendo que em vez da polícia investigar seus próprios policiais, estão investigando o jornalista. Mas ele foi chamado, houve um registro de ocorrência por calúnia e injúria e ele terá toda a oportunidade de apresentar suas provas. O que ele não pode é fazer uma denúncia infundada contra policiais da elite da polícia civil, policiais que trabalham de maneira muito séria e achar que isso não tem problema algum. Ser jornalista não é passaporte para se cometer crimes. Quando ele traz um fato como esse e não apresenta provas, isso é tipificado dentro do Código Penal como calúnia, que é crime. E injúria, que também é crime. Então, uma vez que houve o registro, acertadamente os policiais da CORE fizeram o registro, esse suposto jornalista, ele terá a plena possibilidade de apresentar suas provas e comprovar que aquilo que ele disse é verdadeiro. Se ele não fizer isso, ele vai arcar com os custos de ter agido de forma tão insensata, impensada, inconsequente, porque ele está denegrindo a imagem da CORE e está denegrindo também a imagem da instituição polícia civil, que tem trabalhado de maneira séria, que tem trabalhado de maneira legal no estado do Rio de Janeiro, que todos já conhecem os índices de violência, que todos já conhecem a ousadia dos criminosos, enfim. E tem um outro ponto que não está sendo revelado por diversos jornalistas. Quando ele disse isso, esse jornalista do The Intercept, ele fez na sua página pessoal, ele fez enquanto cidadão, ele fez enquanto pessoa física. Não fez enquanto jornalista, ele não escreveu um artigo. E isso está passando despercebido. Mas foi justamente isso, por ele ter feito esse comentário enquanto cidadão, que levou os policiais da CORE a fazerem um registro contra ele. Então, no primeiro momento, não foi porque ele escreveu um artigo falando isso. Não foi uma matéria jornalística, foi uma opinião pessoal dele. Exatamente. E é aquilo que você acabou de comentar, ué. Se ele está fazendo essa denúncia, né, e é verdadeira, se ela for verdadeira, então ele tem as fontes. Ele vai ter como comprovar tudo, qual que é o medo. Muito pelo contrário. Eu acho que, como jornalista, quando a gente se depara com um crime, a primeira coisa que se faz, né, Ítalo, assim, a regra básica do jornalismo é acionar a polícia. Depois você noticia. Então, se ele está tranquilo, se é verdade, se ele não mentiu, se ele não caluniou, se ele não difamou, qual que é o medo de chegar na justiça e apresentar as evidências? Muito pelo contrário, ele devia estar feliz, porque agora ele vai poder provocar a justiça para investigar o que ele está dizendo. Não, é regra zero do jornalismo. Se uma fonte vem falar alguma coisa para você, né, a primeira coisa que você vai dizer, tudo bem, mas você tem como substanciar essa sua afirmação. Exato. Porque, gente, o que a gente recebe aqui de fonte, né, isso aí é básico, né, o que a gente recebe aqui de gente falando assim, ó, eu tenho uma demonstração para fazer, o cara vem e conta uma puta história bonita, né, ou uma puta história tenebrosa para a gente, e fala assim, tá, beleza, meu amigo, mas eu não vou fazer o quê? Fonte revela aqui, né, tem hora que você pode até fazer uma coisa assim, você pode até dizer, ó, segundo fontes, tal, não sei o que, algum comentário assim, mais debaixo de dor, de poder, tal. Agora, uma coisa séria dessa é, existe uma facção criminosa, um esquadrão da morte. Um grupo de extermínio dentro da hora. Um grupo de extermínio dentro da... É, você precisa um pouquinho mais do que isso, né? É verdade, então, ele, como você disse, a Polícia Civil trabalha com provas, com evidências. Nesse momento, ele terá todas as possibilidades constitucionais, legais, de apresentar suas provas. A Polícia Civil não terá nenhum problema em investigar. Mas, na verdade, o que está por trás disso é que ele faz parte de um grupo que existe, basicamente, para denegrir a imagem da polícia, das forças policiais. E isso é uma tentativa também de causar um efeito psicológico em todas as forças policiais que existem. de perseguição, enfim. A quem interessa? A pergunta talvez seja essa, a pergunta fundamental. A quem interessa denegrir dessa maneira uma polícia? A quem interessa que a imagem da CORE, que é justamente o setor que mais operações faz dentro da Polícia Civil, que ajuda, e que não somente participa de operações. É preciso dizer que, nas grandes tragédias, os policiais da CORE também são chamados, porque eles são muito bem treinados. Mas a quem interessa isso? Não é mesmo? E não podemos esquecer que tudo isso está acontecendo em decorrência da operação no Jacarezinho. Então, a tentativa é constranger os policiais, fazer com que eles pensem duas vezes, antes de quererem atuar em prol da sociedade, antes de quererem agir de forma legal, para fazer com que os criminosos não continuem cometendo os crimes diários que nós vemos. Então, a intenção é essa. Infelizmente, mas torna a repetir, esse jornalista do The Intercept, ele terá todas as possibilidades de apresentar essas provas. Agora, dizer que dentro da CORE, dizer que dentro da Polícia Civil, existe um grupo de extermínio, que isso seria conhecido, conhecido por quem? Eu estou há 18 anos na Polícia Civil, como inspetor da Polícia, eu nunca ouvi falar nisso, e perguntei a outros colegas que também nunca ouviram. Os policiais da CORE agem no estrito cumprimento do dever legal. Se um traficante atira contra eles, eles vão reagir de acordo com as leis, de acordo com as normas, de acordo com os protocolos que existem. Portanto, essa acusação que esse jornalista fez é seriíssima, é gravíssima, num momento delicado, e ele vai ter oportunidade de provar o que disse. Agora, deputado, eu acho impressionante, e me entristeço, inclusive, de ver como que a polícia, principalmente a do Rio de Janeiro, é tão difamada e abandonada. Porque você veja, o Leandro Demori, ele faz uma acusação gravíssima como essa, é intimado, e aí, de repente, vem vários grupos, quase que coordenados, para defendê-lo. Agora, a vítima da calúnia, que foi a Polícia Civil do Rio, ao contrário, não tem ninguém para defendê-la. E eu fico imaginando a situação daquele policial, que, poxa, que está ali todo dia, arriscando a vida, tendo que se sacrificar por esses mesmos que o estão criticando. Uma situação, assim, muito, muito, muito complicada para o policial hoje no Rio de Janeiro. Demais. Não é à toa que é a profissão mais estressante que existe. Ser policial, eu não quero menosprezar os outros meus amigos e colegas das Polícias Civil e Militar de outros estados, mas a situação no Rio de Janeiro, ela é extraordinária em todos os sentidos. O policial aqui, ele atua bastante, é o policial que tem que lidar com os criminosos mais violentos do país, e, ao mesmo tempo, ele não tem um amparo, ele não tem uma retaguarda, nada disso. Ele precisa cumprir o seu dever, e, se alguma coisa der minimamente errado, ele será responsabilizado e será massacrado por isso. No caso específico, não houve nenhum erro, não houve nada disso, mas você veja como que esses jornalistas, eles atuam. É uma tentativa de jogar também a sociedade contra os seus policiais. É uma situação absurda. A quem interessa esse caos? Quem vai se beneficiar desse caos? O que eles querem? Será que eles estão unidos a grupos, alguns grupos de direitos humanos que pedem o fim da polícia? Eles acham que isso é o melhor caminho para o estado do Rio de Janeiro, o fim da polícia? O que é que eles vão colocar no lugar? O que é que eles pretendem? Traficantes serão transformados numa guarda armada, é isso? Então, eles precisam deixar mais claro quais são os objetivos por trás dessa tentativa de denegrir os policiais dessa maneira absurda, vergonhosa. Isso não interessa à sociedade, isso não interessa ao cidadão comum, mas eles fazem. Isso a todo instante não é a primeira vez que isso acontece. Estão unidos a alguns políticos de esquerda, algumas autoridades. Enquanto isso, o Rio de Janeiro vai ficando largado, vai ficando as traças e os seus policiais acompanham esse processo de decadência. Ninguém aguenta mais a violência aqui no estado. E ninguém aguenta mais a todo instante os policiais que cumprem o seu dever, que arriscam suas vidas, que são verdadeiros heróis. Quantos policiais foram mortos nos últimos dez anos por serem policiais? Quantos policiais perderam suas vidas no confronto? Quantos ficaram com lesões seriíssimas, gravíssimas, e que até hoje não tem nenhum amparo adequado do estado, que muitas vezes nós precisamos fazer vaquinhas para ajudá-los? Mas isso não causa comoção no meio jornalístico como um todo. As exceções são o Terça Livre e outros jornalistas sérios, conservadores, é claro. Mas na maioria da imprensa que nós temos, isso não causa comoção nenhuma. Então, assim, é muito triste ver um jornalista denegrindo dessa maneira, dizendo que existe um grupo de extermínio na Polícia Civil, mais especificamente na Códia. Isso é um absurdo. Então, parabéns, dos policiais que entraram, que fizeram o registro na DRCI, que é uma delegacia especializada e que investiga crimes que são cometidos por meio das redes sociais e outros meios, esses policiais estão de parabéns, eles terão o meu total apoio. Eu aproveito o ensejo, já que o Terça Livre tem uma grande audiência e uma audiência bastante qualificada, eu criei na Alerj, uma frente parlamentar em defesa da vida dos agentes de segurança pública. Essa frente já está trabalhando e está dando amparo aos policiais para que fatos como esse, lamentáveis, não aconteçam novamente, para que os policiais saibam que existem políticos sérios que estão ao lado deles, para que eles não mais se sintam sozinhos, para que eles não tenham sua imagem denegrida por esses militantes travestidos de jornalistas que prestam um desserviço à sociedade, porque isso não pode ser algo bom. Alguém que faz isso, baseado em vento, que constrói uma narrativa, isso não interessa a ninguém. Então, esse jornalista, o suposto jornalista, ele terá toda a possibilidade agora de apresentar suas provas que eu acredito que ele não tenha, eu particularmente acredito que ele não tenha prova nenhuma, ouvi dizer, olha a irresponsabilidade, como que alguém ouve dizer algo desse nível, em vez de procurar a polícia, os setores de inteligência, a corrigidoria, a polícia tem a corrigidoria, a polícia externamente é controlada, ela é observada, ela é acompanhada pelo Ministério Público, ele teria diversas possibilidades, mas não, ele foi para as redes sociais e divulgou isso deu publicidade, sabe? Isso é de uma covardia imensa, de uma grande injustiça. Com certeza, deputado, e parabéns aí por essa frente, né, que o parlamentar que o senhor está criando, acho que é de extrema importância e principalmente no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro precisa valorizar suas forças de segurança pública porque é um estado, principalmente a capital, a cidade do Rio de Janeiro, que eu conheço muito bem, é um local onde a população hoje está praticamente refém dessas facções criminosas. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui, deputado Márcio Galberto, né, e muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e quero deixar como última mensagem para os moradores do Rio de Janeiro, confiem nos seus policiais, eles são os melhores, que Deus nos abençoe, Márcio. Márcio Galberto, Márcio Galberto, Márcio Galberto,